Diz que me ama, esquece tudo de uma vez Desde quando reclama, mas a cama é difícil completar Vem amor, que a hora é essa Meu bem, o amor supera todo o mal Eu quero só você, que é tão natural Vem pra mim, te quero sim, vem me amar Meu bem, o amor supera todo o mal Eu quero só você, que é tão natural Vem pra mim, te quero sim, vem me amar Meu bem, o amor supera todo o mal Eu quero só você, que é tão natural Vem pra mim, te quero sim, vem me amar Teu cheiro de mato me cedou Eu borro, não me deixo a pé roado As flores dentro do assino, que é toda essa menina E eu fico ferrado Já me amei, não vai o teu desejo Eu não sei o tanto de fé Eu quero só você, que é tão natural Eu quero sim, vou curar tudo o mal Deixe em teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, eu gosto que eu vou Te amar Sou baqueiro ferroado Me amar Meu ferrado é fosegado Me amar Sou baqueiro ferroado Me amar Meu ferrado é fosegado Teu cheiro de mato me cedou Meu corpo me deixa ferroado Sou azucas, suas pinhas Me doida essa mina E eu fico ferrado Já me amei, não vai o meu desejo Mas eu sei que é o que te deixo Eu vou até flutuar Mas achei que eu viagem, venho Deixe em teu corpo eu sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, eu gosto que eu vou Te amar Sou baqueiro ferroado Te amar Meu ferrado é fosegado Te amar Sou baqueiro ferroado Te amar Meu ferrado é fosegado Alô, com tudo bem de arruxado Um abraço da minha Alô É, o forrozão, o reivistão Meu vaqueiro ferroado Teu cheiro de mato me cedou Meu corpo me deixa ferroado Eu vou até flutuar Eu vou até flutuar Meu dedo está me linda E eu fico ferrado E aumenta mais o meu desejo Quando eu sei que é o que te deixo Eu vou até flutuar Eu vou até flutuar Eu vou até flutuar Música Música Eu não posso esconder o que sinto por você, é simplesmente a minha vida Música Oh, eu sou, e o favor me finge arrochado Agora vou ensinar, qual a decisão que vou Eu sou, e o favor me finge arrochado Aos e declarações, e o pobre coração Quem ama, não mata e quer, pode falar Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso esconder o que sinto por você, é simplesmente a minha vida Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso responder o que sinto por você É simplesmente amizade Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso responder o que sinto por você É simplesmente amizade Obrigado. 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 So, so, forró. Não, forró. Sua tem algum nome. E olha lá, não nos deixa negar com a gente. Diz aí. Forró, baby, so. Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Como sem briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Como sem briga estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Como sem briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Como sem briga estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Olha aí o sucesso Meu grande amor Nos dias dos namorados Eu melhorava ainda, essa paixão gostosa do forró Praxão legal Nunca pensei, me costumia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou, foi como chuva de verão E me levou do fogo que te dá paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei que eu não vivo sem você O seu amor me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto E até o vento pode me dizer Porque agora sou feliz contigo Não me darei contigo pra você Hoje de mim, meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem, por favor Eu quero traumar do teu véu Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Olha aí o nosso fã clube Mais quente e arrochado Maracajú Maracajú Oh, meu grande amor Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem, por favor Eu quero traumar do teu véu Oh, meu grande amor 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 Você é meu prazer Você é minha força Você é minha paz Você é meu prazer Você é minha força E minha paz Você é minha força Você é meu prazer Você é minha força E minha paz Mais um sucesso Quarto CD Amor sem fim Quarto CD pra você, Xumeira Quarto CD pra você, Xumeira Quando eu olhei Quando eu olhei nos teus olhos Senti o amor nascer Que o teu sorriso Me fez com certeza Eu encontrei o amor Em você que eu sonhei pra mim Vem me dar amor Eu estou aqui Hoje A saudade Veio me dizer Que eu não vou conseguir Jamais te esquecer Eu estou triste Sem saber que você Não quer mais viver Porque o meu amor Eu vou encontrar Você Sempre E sempre Eu vou esperar Esse amor Sem fim E você Meu bem Deixou ir 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 Sem você Toler Deixou ir Deixou ir Deixou ir Deixou ir Doce paixão Meu meu Deixou ir Deixou ir Deixou ir succeed Meu meu É demais, eu toco seu prazer Você me atrai, que faz tudo acontecer É só querer, meu corpo volta a te abecer Você paixão, meu, meu, eu não fico sozinho Oh baby, posso enlouquecer sem você Sem carinho, oh baby, posso até morrer Sem você, sem carinho, oh baby, posso até morrer Eu sou o Nuno, nosso grande amigo, Osmar, juntinho com a gente Nosso carinho, nosso cheiro, a família dele só Oh, meu, eu sou o Nuno, eu sou o Nuno Oh, mulher de espantelada, bonequeira, tonalhada Os homens deram juízo na rua quando ela passa Quando chega no forró, bota chifre no marido Se entrega pra qualquer um dia, até bebe cachaça Oh, mulher de espantelada, bonequeira, atrapalhada Os homens deram juízo na rua quando ela passa Quando chega no forró, bota chifre no marido Se entrega pra qualquer um dia, até bebe cachaça E se não é uma mulher gondoleira que adora Bagaceira que tá solta, papi, derivinha Gosta de forró, de badejada, rainha da macharada E adoro cabara, alé E se não é uma mulher gondoleira que adora Bagaceira que tá, aboda, pip digera e bie Gosta de forró, de badejada, rainha da macharada E adoro cabara, alé Chegou no leu,�そうだão ao para comeste Chegou no leu, esta mulher é uma parada Chegou no leu, que tr MXN时at! Chegou no leu, mulheres de espantelada Chegou no leu,ei no leu, vou bailar o para comence Chegou no leu, esta mulher é uma parada Estima no leão, me trabalha pra sempre comigo Estima no leão, ô mulher desmatelada De Michele, Michele, Manoel para Viviane Um grande abraço da Beira aí, valeu! Beira, Beira! Ô mulher desmatelada, vô neveira do Pai Nadal Usando o pé de sorriso na rua quando ela passa Quando chega no forró, bota a gaia do marido Se entrega pra qualquer um e até bebe cachaça Ô mulher desmatelada, vô neveira trabalhada Usando o pé de sorriso na rua quando ela passa Quando chega no forró, bota a chupri no marido Se entrega pra qualquer um e até bebe cachaça Se ensina uma mulher bondoleira que adora Vaga a feira que tá pronta, o que deve é Gosta de forró, de verdejada, rainha da macharada E adora o gabarão Vem em cima uma mulher bondoleira que adora Bagasteira, que tá pronta, o que deve é Gosta de forró, de verdejada, rainha da macharada E adora o gabarão Se entrega no leu, com ela ouva com mim Se entrega no leu, essa mulher é uma parada Se entrega no leu, me manda ela, tô de fama Se entrega no leu, ô mulher desmatelada Se entrega no leu, com ela ouva com mim Se entrega no leu, essa mulher é uma parada Se entrega no leu, me manda ela, sempre com mim Se entrega no leu, ô mulher desmatelada Se entrega no leu, com ela ouva com mim Te não oleo, essa mulher é uma parada Te não oleo, vitros de alas assim com o ventre Te não oleo, homenagem numfilm Te não oleo, com ela alfa com mim Te não oleo, essa mulher é uma parada Te não oleo, vitros de alas sempre com mim Te não oleo, vitros de alas a finta que faça Beleza? Contra o Mequinte! Arrachado! rai, chanepugoy, senão vai se agarrar em mim É manhã, o galo já voltou, o dia vai na pista molhar Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato No quarto que deixei na cozinha, o café que acabou de parrar Não deixei, não deixei, não deixei, não deixei, não deixei Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato Não deixei, não deixei, não deixei, não deixei, não deixei, não deixei Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato Persegui-se, vou lavar o rosto, vai começar pela leite de gato O que é o seu menino? Porra, só um beijo. A mulher é um dos cantores, se não passei na pista a molhar, desde que te rola a voz, e não estava a ver se ligar. Desde que te rola a voz, e não estava a ver se ligar. O quarto do céu da cabrinha, o quarto do que ia acabar de morrar, porra o seu, no céu da cabrinha, e não os cria vai trabalhar. Porra o seu, no céu da cabrinha, se não os cria vai trabalhar. Se não os cria vai mudar, posso sair de ficar. Vejo cachawgers. O quarto do céu da cabrinha, são as cachorro, que é essa dragão, e não estava a ver se ligar. Se Bendito Sol, ficou a dimensions. O quarto do céu da cabrinha, me deu ao seu, no céu da cabrinha. O quarto do céu da cabrinha, foi uma bebida, não estava a ver se ligar. Se covidhe. O bicho bom, o bicho fica parado, o bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho fica parado, o bicho bom, o bicho fica ronchado 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 O bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho fica ronchado O bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho fica ronchado O bicho bom, o bicho traction O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom, o bicho Tube O bicho bom, o bicho fork Eu já nem sei o meu ver Eu tremo só de te ver me olhar Me vejo não ver você Me vejo não te gostar Me vejo não te gostar Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado E que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Me vejo não te gostar 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 Mas se eu quiser você Vem cantar com o mundo alto Sua voz pode ser meu lindo meu valor Me vejo não te gostar Eu quero te pisar com a cor na boca Quando o teu desejo é um pouco alvalhar O valor do povo é que nem me desiste Se eu não tivesse mais nem não posso sofrer Seu valor do povo é que nem me desiste Que eu nasci pra chamar e não posso sofrer Já me dá se passa um momento forte Brilho que traz os olhos e a gente o vê Me sentar de uma forma da desistida Eu não vou ficar triste, eu não vou viver Vem cantar com a cor no ar Só gostou de ser meu brilho, meu farol Libertad, felicidade Me tá querendo ser teu brilho, meu amor Libertad, felicidade Só gostou de ser meu brilho, meu farol Libertad, felicidade Me tá querendo ser teu brilho, meu farol Libertad, felicidade Me tá querendo ser teu brilho, meu farol Me tá querendo ser teu brilho, meu farol Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia, ainda quero ser seu brito nessa voz Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia, ainda quero ser seu brito nessa voz Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia, ainda quero ser seu brito nessa voz Pra você deixar apaixonado e com amor dividido, vem que só faz sucesso Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Não é ciúme do nosso amor Só de ser meu amor e paixão, seu corpo é a minha sedução Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Não é ciúme do nosso amor Só de ser meu foco e paixão, seu corpo é a minha sedução Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Não é ciúme do nosso amor Só de ser meu foco e paixão, seu corpo é a minha sedução Vem cantar com a pura, mamãe só de ser meu brilho, meu farol Amor do vestido Amor do vestido Amor do vestido Amor do vestido Quero você por inteiro, só pra mim Vem amor, vem linceiro, me seduzir Não dá pra te viver com ninguém É só meu, seu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Vai ser sua mulher Quero suas pernas, minha perna Quero sua boca e minha boca Ser meu violão do desenhado Eu vou, quando você faz vender a mão Por isso hoje você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Quero você, meu homem Veio o casil Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Vou ser sua mulher Quero suas pernas em perna Quero o seu apoio e o meu lugar Ser meu violão, tudo desenhado Me deixa louca Quero você visualizar Arriba, mochacha! Se aonde vai? Se aonde vai? Se aonde vai? Se aonde vai? E te amo demais Te amo demais Sem você, eu não sei viver Nem meu amor, ou favor Sem você, eu não sei viver É você E eu amo demais Mais, dois, três, quatro, 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 quatro. Vem pra mim, tô aqui, põe o fim. Vem pra mim, tô aqui, põe o fim. Vem pra mim, tô aqui, põe o fim. Te amo, te amo, te amo 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 Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo, 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 te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal